Morph nos proporciona fazer animações com os objetos, clique em Compound Objects, selecione Morph, vá em Pick Target, mantenha Instance selecionado, selecione o quadro 30 da timeline selecione o segundo objeto, vá para o quadro 60, selecione o terceiro objeto e por último vá para o quadro 100 e selecione o quarto objeto Perceba que foi criada a animação, dê um play na timeline para perceber a animação As etapa